Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Há 46 anos, sua melhor visão. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Sabor de liberdade. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seja comemorado o Dia do Índio. Confira o primeiro episódio da série gravada nas tribos de Aracruz. Linhares ganha hamburgueria drive-thru. E confira os destaques do esporte com Altemar Férez. Essas e outras notícias agora na Rede Sim TV. Essa é da Terra. Mais uma vez, iniciamos a nossa participação no setor de polícia. Na noite de ontem, Anderson dos Santos Rosário foi assassinado pelo próprio sobrinho após desavença entre eles. O crime chocou a população linharense. Uma tragédia em família registrada na localidade de Vila Betânia, região ao norte de Linhares, está repercutindo em todo o território capixaba. É o caso de um sobrinho que acabou atirando e matando o tio na noite desta segunda-feira. Houve uma discussão, ele estava armado. E é o que a gente vai observar daqui para frente com a sociedade se armando muito, né? É uma característica do que vai vir a acontecer com a sociedade mais armada. Os militares encontraram um morador que relatou tiros disparados na casa de um amigo. Trata-se da casa de Anderson dos Santos Rosário, de 43 anos, que havia discutido com o sobrinho, William dos Santos Rosário. Em determinado momento da discussão, Anderson foi até o portão onde estava o sobrinho e deu um tapa no rosto dele. O acusado William sacou uma pistola, que estava em sua cintura, e fez vários disparos contra Anderson, que foi atingido seis vezes. Por mais que você tenha uma má relação com a pessoa, tem que ser uma situação realmente justificante o que não foi apresentado até o momento, para que você mate a outra. Ele não estava sendo ameaçado, não foi o caso de legítima defesa. Me parece, inclusive, que o porte de arma dele é ilegal. Isso vai ser analisado ao longo da investigação. Testemunhas relataram que um homem de 35 anos, que não teve o nome divulgado, também foi atingido por tiros. Foi socorrido e levado para o hospital geral, onde, após ser atendido, foi liberado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Após os primeiros procedimentos, ficou constatado que Anderson foi atingido por seis disparos, que lhe atingiram cabeça, tórax e os dois braços. O corpo deu entrada no serviço médico legal e, após procedimentos, foi liberado para sepultamento. O acusado de ter assassinado Anderson se apresentou à polícia na manhã de hoje. Como não houve flagrante, ele foi ouvido e liberado. E a Polícia Civil de Linhares solucionou o desaparecimento e homicídio de Daniela Jesus Assis, de 26 anos de idade. O repórter Will Souza traz outras informações. A jovem Daniela de Assis, de apenas 26 anos, desapareceu no dia 4 de dezembro, no ano passado, e foi encontrada morta no canavial em Linhares, no dia 12 de fevereiro deste ano. O caso demorou meses para ser solucionado, mas, nesta semana, o suspeito foi preso e confessou o crime. Então, esse elemento, ele estava sendo investigado já havia um tempo. Ele, logo depois do crime, ele fugiu da região de Linhares, ele abandonou tudo aqui, inclusive o emprego, e fugiu para o estado do Pará. A gente vem acompanhando ele desde essa época. E, ontem, ele veio à delegacia, porque, achando que a gente não tinha mandado de prisão para ele, ele veio prestar um depoimento. No momento que ele estava prestando depoimento, a gente anunciou que ele tinha mandado de prisão. Ele foi preso, foi interrogado e confessou o crime. O autor do crime, João Carlos da Cruz Santos, de 38 anos, contou à polícia que a morte de Daniela aconteceu após um desentendimento entre eles. Segundo ele, a jovem foi contratada para serviços sexuais. Estiveram em um motel em Linhares, algumas coisas deram errado. Segundo ele, eles entraram em algum tipo de luta corporal nesse motel. Depois eles saíram do motel e, dentro do carro, eles começaram a brigar novamente na região ali do Santa Cruz. E ali se dirigiram para o Canavial da Laza, local onde entraram em atrito novamente, luta corporal, e ele acabou matando a moça com esganadura, né? E a gente acha também, quase com certeza, que ele, depois de jogá-la o corpo no chão, ele passou com o carro em cima dela. Nessa situação agora, qual o crime que ele vai responder na justiça, né? Agora ele já deve ter sido encaminhado ao presídio, né? Isso, foi encaminhado ao presídio de regional de Linhares, está à disposição da justiça, vai responder por homicídio qualificado e vai responder também por ocultação de cadáver. Obrigado, Will, pelas informações. Vamos ver como fica o tempo para esta quarta-feira em todo o Espírito Santo. A quarta-feira será de céu limpo e sem chuva. Linhares com mínima de 18 e máxima de 32 graus. São Mateus mínima de 16 e máxima de 33. Colatina mínima de 20 e máxima de 30 graus. Vitória mínima de 22, máxima de 31 graus. E Linhares ganhou um novo modelo de hamburgueria com a chegada dos Rick Burgers. A cidade ganha um drive-thru. A novidade chamou a atenção do Linharense, que lotou o local durante a inauguração. Após o sucesso de várias lojas em Vitória e Guarapari, a cidade recebeu nesta segunda-feira uma franquia da Rick's Burgers. O ambiente conta com ampla área de alimentação e é dividida em dois andares. Além do conforto e lanches deliciosos, essa é a primeira loja com serviço de drive-thru. Primeiro modelo de drive-thru, a gente vem com mais uma loja drive em breve. Se eu falar pra você, ah, um hambúrguer é diferente. Não, hambúrguer é hambúrguer. A gente tem, claro, a nossa identidade, que é a maionese de bacon, um ketchup de goiaba, que é uma coisa que o Rick's tem. Só que eu acho que o diferencial é a história do Rick's em si. O empreendimento é integrado ao Let's. E os proprietários da casa já alertaram que essa não será a única novidade. É isso aí, a Let's já está funcionando, a todo vapor. Aí na esquina da Let's, nós agora, na primeira semana do mês que vem, vamos estar inaugurando um bar, né? E hoje com o Rick's Burgers. E o interessante, né? Que esses empreendimentos aqui passam até um pouco despercebidos da cidade, mas eles já chegam a quase 100 pessoas que trabalham nesses três empreendimentos, né? Então, o entretenimento, a alimentação, ele vem a somar muito com o Linhares. E gerando emprego, renda, né? E fazendo esse trabalho do empreendedorismo, de trazer desenvolvimento para o Linhares. Então, o Let's vai ficar mais à noite, né? Fim de semana, novidade a sexto, sábado. O bar, nós vamos abrir de quarta a domingo, domingo com o almoço, né? E o happy hour, ele todo, de quarta a sábado. Sábado, um pouquinho mais cedo também, por volta de três horas, nós vamos abrir o bar. E é bar, cerveja de garrafa e mais porção, petiscaria, né? Cada vez mais, o bom gosto dos linhareses vem atraindo mais investimentos. Daqui a pouco, você vai ver os destaques de São Mateus e região. A polícia registrou por lá mais um caso de feminicídio. Eu volto daqui a pouco. Estamos de volta com o Sim Notícias de hoje. Uma dona de casa foi violentada e espancada na zona rural de Jaguaré. Ela foi socorrida por familiares, mas não resistiu aos ferimentos. Nariane Lopes tem informações sobre esse caso que também chocou a comunidade de córrego Cachimbal. Esse é mais um caso de violência contra a mulher. A polícia civil está investigando o caso, mas não forneceu maiores detalhes. Uma jovem de 22 anos, identificada como Dara Leonel de Souza, morreu após dar entrada na unidade mista de internação de Jaguaré, vítima de espancamento. Segundo médicos que atenderam a mulher, ela apresentava várias lesões no rosto e maxilar. O principal acusado das agressões é o marido da vítima que está foragido. O crime aconteceu na madrugada de domingo. A polícia só divulgou o fato no final da tarde desta segunda-feira. Testemunhas contaram que a vítima e o acusado estavam em uma festa, juntamente com amigos, quando começaram a discutir. A mulher seguiu a pé e o homem de moto. Preocupados com a situação, a irmã e o cunhado do suspeito foram até a residência do casal no córrego Cachimbal, onde encontraram a vítima inconsciente. A mulher foi socorrida e encaminhada à unidade mista, onde não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia civil pede à população que qualquer informação sobre o autor do crime, que entre em contato pelo telefone 181 ou 190. Mudando agora de assunto, na última quinta-feira, o governador do estado, Renato Casagrande, apresentou à população matense o projeto do novo complexo de saúde do município, que irá beneficiar milhares de pessoas da região. O superintendente regional de saúde conversou nesta manhã com a nossa equipe de reportagem e destacou sobre a importância da obra. Entre as instalações dentro do complexo, que somam mais de 300 milhões de reais, está a construção do novo Roberto Silvares. Toda a região carecia de uma estrutura física adequada, que vai permitir, além de uma maior humanização com os pacientes, uma maior resolutividade. Nós vamos ter serviços dentro do complexo de saúde norte, que nós não temos hoje. Então, esse complexo vai possibilitar uma maior resolutividade para a população. Eu cito, por exemplo, leitos de UTI pediátrica, que nós não temos hoje na região, leitos SUS de UTI pediátrica, que nós vamos ter no novo complexo de saúde, na nova construção do novo Roberto Silvares. Será contemplado, entre várias especialidades que já temos hoje no atual Roberto Silvares, o avanço de outras especialidades, até diagnóstico que hoje a gente só consegue realizar na Grande Vitória. A gente vai ter condições de fazer essa resolução e esse diagnóstico na nossa região. A obra também conta com a construção do novo CRE, do Emois e Farmácia Cidadã. Essa vai ser a maior obra pública do SUS do Estado do Espírito Santo. Nós temos, como exemplo, hospitais da Grande Vitória, com 20 mil metros quadrados de obra construída. Nós vamos ter um complexo com mais de 40 mil metros de obra. Esse complexo contempla, além de um novo e moderno hospital Roberto Silvares, uma nova sede da superintendência, um novo Emois, uma nova farmácia cidadã e uma nova policlínica. Então, são cinco componentes que vão estar nesse local e que vão possibilitar, além de tudo, que a pessoa, no mesmo local, nem uma mesma referência, consiga ter acesso a todas as necessidades, além de uma nova sede da farmácia cidadã. Então, torna-se, sim, um grande instrumento de resolutividade da nossa região. Sem contar que nós vamos investir muito. O secretário estadual de saúde, Inésio Fernandes, nosso governador Renato Garza Grande, anunciaram que todo o complexo vai servir para a formação de novos profissionais de saúde. Então, isso vai fomentar muito o serviço de saúde, as faculdades da região, que vai ser um grande polo, além de empreendedor na saúde, também de formação de profissionais. Nós teremos na região norte um grande hospital escola. Já temos hoje, na estrutura atual do Roberto Silvares, esse projeto de formação, tão bem conduzido pelo ISEP, e esse novo hospital já nasce nesse conceito, no conceito de formação, formação de mão de obra qualificada, para vencer mais um grande desafio do norte do estado, que é a fixação dos profissionais aqui. E por hoje é só, eu volto no Estúdio Linhares. Uma boa noite a todos. Amanhã eu volto com mais notícias aqui de São Mateus e também na região. Tchau, tchau. Obrigado, Nariane. Uma importante obra para a cidade e todo o norte do Espírito Santo, trazendo assim melhor qualidade no atendimento à saúde do capixaba. Vamos ver como fechou o dia o mercado do café. Você vai ver a seguir o primeiro episódio da série de matérias gravadas nas tribos de Aracruz. Eu volto já. Nesse dia 19 de abril, nós comemoramos o Dia do Índio. A nossa equipe foi até Aracruz, única cidade do estado com tribos indígenas, acompanhar o dia deles. A nossa repórter Luana Santos e o cinegrafista Douglas Souza trazem agora, a partir de hoje, a série Novos Originários, que será dividida em três episódios. Confira. A presença dos índios em território brasileiro é muito anterior à data do descobrimento do Brasil. Estima-se que as terras brasileiras eram habitadas por cerca de dois mil grupos. Até meados do século XX, acreditava-se que a presença desse povo chegaria ao fim. Mas tudo não passou de uma ilusão. Hoje o Brasil possui 305 etnias espalhadas por todas as regiões. Duas delas, Tupiniquins e Guaranis, habitam em Aracruz, norte do Espírito Santo. E é lá que nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse povo. Conhecida como Terra de Índio, Aracruz é o único município capixaba que ainda existem índios aldeados. São cerca de seis aldeias, de duas etnias, Tupiniquins e Guaranis. Mas foi em 1556 que o índio teve o primeiro contato com o homem branco. E desde então, se iniciou uma verdadeira luta. A maior riqueza que nós temos é essa, de a gente considerar o Brasil, nosso Brasil é de povo índio, de indígena. Vou dizer assim, povo, né? Povo originário. Não vou dizer índio também, né? Porque índio é um pouco feio, né? Foi inventado pelo Juruano, pelo branco. Ali encontraram um índio aqui, eles invadiram o nosso Brasil. Encontrou um índio aqui e falou, olha ali um índio. Será que são bichos? Mas o bicho anda de quatro patas, mas esse é empê igual a nós, será? Mas ele não fala, não tem roupa, o que que é? São indigentes. São indigentes, o que que é? Animais, o que que é? Aí inventaram esse nome de índio. Índio, indigente, indígena. Diante de um Juruau, de um branco, a gente é indigente. Por isso, vê a gente como indígena, indigente. A aldeia de Boa Esperança foi habitada pelos guaranis, vindo da região de Itariri, São Paulo, lá pela década de 60. Quem fez parte dessa fundação e compartilhou com a gente como foi essa chegada, foi a dona Marilza, a anciã da aldeia. Para minha avó, o espírito do Deus mostrou para ela, para fazer uma aldeia aqui no... Boa Esperança primeiro, chegando lá. Aí nós chegamos aí, mostrou, fazer uma aldeia, fazer a casa de trovão, casa de... Para dançar, buscar o poder de Deus. Aqueles tempos não tinha nem cidade, nem nada ainda, só tem mato. Com o passar dos anos, Aracruz deixou de ser apenas mato. Várias empresas foram chegando, a cidade foi se desenvolvendo, e com isso, as terras que eram apenas indígenas, passaram a ser de todos. E a luta dos povos indígenas para preservar as suas terras, se tornou o foco principal. A demarcação é a nossa principal demanda, para nós, para nossas crianças. Mas a gente conseguiu segurar essas coisas, vários empreendimentos, empresas poluindo o ar, o rio, tudo. E a gente fica lutando aí, porque não é só para a gente, para vocês também de fora. Acostumada com um outro cenário, hoje Dona Marilsa se preocupa com o que ficará de herança do seu povo para as próximas gerações. Eu penso muito, porque os brancos acabaram, acabou mesmo. Peixe, peixe mesmo acabou, não tem mais nada para comer. Agora tem que comer comida de branco, arroz, feijão, tudo. É, não acabou mesmo, acabou a natureza. A segunda parte da série você vai acompanhar amanhã, aqui no Sim Notícias. E para encerrar, vem aí Altemar Félix com os destaques do esporte. Enquanto trabalhadores fazem festa em campo nos finais de semana, aqui em Niares, nas eliminatórias do torneio de futebol 1º de maio, e o niarense Enzo Pegoretti se mantém no topo do ranking do Jiu-Jitsu Capixaba, na categoria 15 anos, anote aí na sua agenda uma importante palestra para quem gosta de esporte em geral e quer informações sobre Bolsa Atleta. Confira aí tudo comigo. Está aí o tema dessa palestra. E é grande, hein? A importância do programa Bolsa Atleta, aspectos do esporte de alto rendimento e da gestão da carreira esportiva. Dia 28, anote aí na agenda, às 19h, auditório da OAB, bairro Três Barras. O palestrante é o professor advogado Josemar Pegoretti. A entrada é franca, viu, gente? Então não se preocupe aí com o din-din. Para quem reclama que falta apoio ao esporte, ou não consegue patrocínio, valorização, entre outras coisas, precisa de experiência, a palestra é imperdível. Recomendo. O palestrante Josemar Pegoretti, gestor de carreira esportiva, é, além disso, mestre em educação. Portanto, uma autoridade no assunto merece ser ouvida. Essa edição do Sin Notícias fica por aqui. Participe e interaja conosco através das redes sociais. Rede Sim TV, essa é da Terra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri